Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu, o arca gigante Mesmo pequenininho, você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Adão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Adão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Oh, 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 oh Oh, 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 oh Menina, filho, vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, fica obediente Se vem mal, você vence o porquê Não tem medo de cara feia, não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu, o arca gigante Mesmo pequenininho, você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Adão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Adão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, 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 dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Chão do Éricon E derrude a muralha da força do Senhor Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Chão do Éricon E derrude a muralha da força do Senhor Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Adão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Adão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Chão do Éricon E derrude a muralha da força do Senhor Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Chão do Éricon E derrude a muralha da força do Senhor Amigo de Deus como o Adão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Adão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Você pode ser o que quiser, use a sua fé